A Sharon Carter foi uma personagem bastante importante na trama de Falcão, Cidade do Bernal, onde nós vimos que ela foi para um lado muito mais sombrio. Mas você sabia que a personagem também existe no mundo dos quadrinhos? Então, bora lá conhecer ela? Então, sem rolar, let's bora! A Sharon Carter foi criada pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, a incrível dupla dos quadrinhos. É claro, também com o auxílio do Dick Ayers. E a primeira aparição dela foi em março de 1966, na 75ª edição de Tiles of Suspense. Que, embora o título fosse do Homem de Ferro, houve um período em que ele dividia a HQ com o Capitão América. E foi justamente numa história do Capitão América que a Sharon surgiu. A personagem logo se tornou uma coadjuvante recorrente nas revistas do Capitão, chegando a se tornar o seu interesse romântico. Se quiser, pode usar minha máquina de lavar. Sai mais barato que usar a do prédio. É mesmo? Quanto vai custar? Talvez um café? Obrigada, mas é que... Você não vai querer meu uniforme na sua máquina? Terminei agora em a pouco meu turno na ala de doenças infecciosas. Ah, então, vou manter a distância. Só não vai pra longe. Nas HQs, Sharon Carter é tida como sobrinha da Margaret Peggy Carter. A Peggy foi uma agente durante a Segunda Guerra Mundial e, após a suposta morte do Capitão América, foi viver junto com os pais da Sharon. A Peggy contava várias histórias da época da guerra para sua sobrinha, sobretudo a respeito das suas aventuras com Steve Rogers. A Cheryl, então, cresceu obcecada com a ideia de se tornar uma lutadora, assim como a sua tia, o que a fez logo se alistar para a S.H.I.E.L.D. Margaret Carter foi conhecida como fundadora da S.H.I.E.L.D., mas eu a conhecia como tia Peggy. Eu perguntei a ela uma vez como ela dominou a diplomacia e a espionagem numa época em que ninguém queria ver uma mulher se dar bem nos dois. E ela disse, comprometa-se quando puder. Mas se não puder, não o faça. Mesmo que o mundo inteiro diga a você para se mover, é seu dever ficar plantada ali como uma árvore, olhá-lo nos olhos e dizer não. Mova-se você. Assim que ela se juntou à S.H.I.E.L.D., na sua primeira missão, ela já recebeu o codenome Agente 13. E foi justamente na sua primeira missão que ela teve que interceptar cargas roubadas da Hydra que ela encontrou com o Capitão América. Ele ficou bastante assustado, já que ele achava que ele estava diante da Peggy Carter, mas só depois que a Cheryl revelou a sua história. E nos anos seguintes, ela se tornou uma agente de alto nível da S.H.I.E.L.D., sendo designada para várias missões ao lado do Capitão América. E foi nesse período que eles dois se apaixonaram. Entretanto, o relacionamento dos dois acabou de uma forma muito abrupta, já que durante o epílogo da saga da Guerra Civil, ela foi controlada pelo Caveira Vermelho e pelo Dr. Fausto que hipnotizaram ela e fizeram com que ela matasse o Capitão América que estava preso sobre a custódia da S.H.I.E.L.D. Depois, ela foi capaz de se libertar do controle mental e chegou a descobrir que estava grávida do Steve Rogers, mas acabou perdendo o bebê durante um conflito. Por fim, ela também descobriu que o Steve não havia morrido, mas estava deslocado no tempo, já que a arma que ela usou era um dispositivo temporal. Pois é, HQs. Ninguém morre. Anos depois, após as Guerras Secretas de 2015, a então líder da S.H.I.E.L.D., que era Maria Hill, acabou sendo o centro de um fiasco, quando foi revelado ao mundo que acontecia na prisão Pleasant Hill. E a partir daí, ela teve que abandonar a diretoria da organização e foi a Sharon Carter que assumiu como a nova líder da S.H.I.E.L.D. Você sabe que essa coisa toda de herói é uma piada, né? O jeito que você entregou o escudo, lá no fundo você deve saber que é tudo hipocrisia. Fala sério, você caiu nesse papinho furado das estrelas e listros. Antes de ser o cachorrinho psicopata dele, você era o Senhor América, o melhor amigo do Capitão. E apesar de ser uma guerreira muito habilidosa, a Sharon Carter não tem nenhum tipo de poder sobre-humana, já que todas as suas habilidades derivam do seu árduo treinamento pela S.H.I.E.L.D. Ela possui conhecimento de diversas artes marciais. Além disso, ela também possui experiência com armas de fogo de diversos tipos. Por conta disso, ela prefere usar armas e revólveres em combate, partindo pro mano a mano apenas em última opção. E também vale mencionar que o seu traje foi desenvolvido por ninguém menos que o próprio Tony Stark. Olá pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam da personagem? Vocês acharam que ela é muito parecida com a contraparte dela dos cinemas? O que vocês esperam do futuro da personagem nos cinemas? Esquece de deixar aqui nos comentários, também esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu Flow e até mais!